Eu falei pra vocês que o Atlético, ele tá vivendo um momento que é o momento de dar algumas respostas na temporada, né? Eu acho que nem todas as respostas necessárias foram dadas, nem todas as perguntas foram respondidas, e eu acho que só vão ser respondidas com o tempo, acho que só vão ser respondidas conforme o passar dos jogos, conforme a temporada for passando, porque tem algumas perguntas que um início de temporada te permite responder e outras não. O início de temporada no futebol brasileiro não significa muito, se você for parar pra pensar no macro, se você for parar pra pensar em olhar tudo que acontece, por exemplo, na segunda metade da temporada, no segundo semestre no futebol brasileiro, que parece outra temporada, outro nível, outro grau de exigência, outro grau de competitividade, assim, então é natural que algumas respostas, algumas lacunas ainda estejam em branco. E talvez uma das respostas que eu quero mais descobrir é quem vai decidir pro Atlético. Como assim, Tiago? Quem vai decidir pro Atlético contra o Inter? Não. Quem vai ser o jogador decisivo do Atlético? Essa lacuna, ela já foi de vários nomes nos últimos anos. Essa lacuna já foi do Nicão, que graças a Deus tá voltando, e acho que esse lado decisivo do Nicão talvez seja um dos fatores que mais justifique a contratação do Nicão. Eu acho importante a gente lembrar do Teranzi, acho importante a gente lembrar do Vitor Roque, mas nesse grupo atual, eu acho que é uma lacuna que ainda a gente precisa entender qual vai ser. Acho que a gente precisa entender quem vai ganhar esse título de jogador decisivo. Porque eu tenho uma teoria, tá? O Esquivel pode ser muito bom, o Godoy pode ser muito bom, o Fernandinho pode ser excelente. Mas jogador decisivo é no último terço. Jogador decisivo é meia ponta atacante. E principalmente meia e atacante, tá? Porque no futebol brasileiro você tem poucos pontas decisivos. E cada vez eu tenho mais certeza disso, porque cada vez mais a torcida do Atlético espera esse ponta decisivo, e no final das contas é muito difícil de encontrar. E no final das contas é muito difícil de achar quem vai assumir essa responsabilidade, quem vai assumir esse título de nome decisivo, de nome desequilibrante ali pelo lado do campo. Por dentro eu acho mais fácil. Por dentro eu acho que centroavante, camisa 10 ali, eu acho que te condiciona muito bem. Se você tem no seu time um bom time no entorno, e um camisa 10 e um camisa 9 desequilibrante, irmão, você tá muito próximo de ter um time que tá preparado pra quase tudo. Quase tudo. Porque nem sempre esses caras vão decidir. Mas, por exemplo, Palmeiras na temporada passada, Veiga e Hendrick. No momento decisivo, Veiga e Hendrick. O Botafogo na temporada passada no melhor momento. O Eduardo e o Tiquinho. O Flamengo é Arrascaeta e Pedro. Então, assim, não tem mistério. E o Atlético, assim, eu sei que vai ter gente dando porrada, tá? Porque virou moda falar mal dos apelos. Virou moda. Ai, mas não tem intensidade. Beleza. Eu tô me baseando aqui no talento dele. Eu tô me baseando na capacidade de fazer coisas diferentes. Eu tô me baseando até no histórico contra bons times. Porque, como tudo é narrativa, e no futebol não é diferente, A gente teve, por exemplo, na temporada passada, o Vitor Bueno sendo exaltado. Ah, o Vitor Bueno. E teve um Zappelli sendo colocado como dúvida. E o Atlético, enquanto teve Zappelli e Vitor Bueno, primeiro, Teve o Zappelli com uma média maior de participações em gol. Com mais gols com toque do Zappelli ali, até na pré-assistência, até o gol. E teve também o Zappelli participando de gols contra times melhores. Galo. Ai, deixa eu tentar lembrar os outros, cara. Era Galo, Bragantino, Grêmio. Enquanto o Vitor Bueno, se você for pegar, Enquanto estavam os dois juntos, era só, cara, contra time lá de baixo. Ah, Santos. Um negócio assim, meio doido. Então, assim, eu ainda aposto muito no Zappelli. Eu não acho que o Zappelli, em algum momento, vai ser esse jogador que o pessoal olha e vai falar Nossa, o intenso. Até porque o conceito de intensidade que muita gente quer Não é a intensidade que é a intensidade abordada dentro de um clube de futebol. O conceito popular e o conceito acadêmico é muito diferente. Eu não acho que o Zappelli vai ser o jogador que vai dar carrinho, que vai jogar pra torcida. O Zappelli vai fazer o jogo dele ali. Em alguns jogos a rotação vai ser maior, em outros jogos a rotação vai ser menor. Como, por exemplo, é do Fernandinho também. Ah, Tiago, mas o Fernandinho tem 39 anos e o Zappelli tem... Mas aí você vai falar de característica de jogo. Mas, enfim. Eu acho que o Zappelli é uma peça desequilibrante. Pelo passe, por ser diferente, pela visão de jogo, pela imprevisibilidade. Por tentar... Eu até acabei entrando nos debates no Twitter e muita gente falando. Ah, mas o Zappelli sempre tenta algo a mais. Eu não acho que isso deveria ser um problema. Eu acho que isso deveria ser uma puta de uma qualidade. Você tem um jogador com capacidade de arriscar, você tem um jogador com coragem pra arriscar. Eu queria muito que o Atlético tivesse essas peças que arriscassem, mas que tivesse essa coragem. Então, acho que a gente tem um 10 ali, que pode assumir esse papel. Acho que a gente tem um 11. Muito bom, que é o Christian. Que é esse meio atacante. Não, atacante não vai ser. Mas esse ajudante de meio ali, né? Pode ser pelo lado, pode ser por dentro. Um jogador que, pô, pisa na área, finaliza bem de média a longa distância, cresce em momento grande. O Atlético, ele tá até acostumado de ver o Christian crescendo em momento grande. O Atlético tá até acostumado de ver o Christian em momento decisivo desde muito cedo, né? Quando ele sobe em 2020, ele já faz gol na altitude. Aí em 21, porra, o grande jogo daquela campanha da Copa Sul-Americana é muito a partir do Christian. Aí tem outros gols importantes em Libertadores, gols importantes em Copa do Brasil. Então, o Christian, ele tem essa personalidade muito forte. E tem os atacantes, cara. Eu não boto os pontos nessa, tá? Mas tem a dupla de ataque ali, Maestriano e Pablo. Eu até pensei em fazer um vídeo se a gente deveria jogar com Maestriano e Pablo juntos. Eu até pensei em fazer um vídeo se esses dois juntos deveriam realmente ser uma dupla titular ali do Atlético. Eu não sei, não cheguei numa conclusão. Talvez por isso que eu não tenha gravado o vídeo. Mas são dois atacantes que vivem um grande momento, tanto o Pablo quanto o Maestriano, de maneiras diferentes. São jogadores que ocupam a mesma posição, vivem um grande momento. Mas o modelo de jogo ali de ambos não é o mesmo, muito pelo contrário. É um modelo de ambos até bem diferente. Mas você tem dois caras ali que a qualquer momento podem tirar um gol da Cartola. Por exemplo, o Pablo decidiu recentemente sempre no final de Libertadores, gente. Há duas temporadas atrás. E o Maestriano é um cara que vem num momento muito positivo nesse sentido. Tanto que mesmo no América Mineiro, que foi um América ali que brigou pra não cair, você tinha ali no Maestriano um cara com muita capacidade de decidir. Óbvio que você tem ótimos jogadores desse meio pra trás, com capacidade de ser muito importante. Acho que numa jogada o Godoy pode decidir. Acho que numa jogada o Fernandinho pode decidir. Acho que numa jogada o Esquivel pode decidir. E olha o que a gente tá falando. Esquivel, Godoy, Fernandinho, Cristian Zapelli, Maestriano e Pablo. A gente tá falando de jogadores mais talentosos da equipe. Por isso que eu bato na tecla. Você botar ali Operário, você botar ali Burro de Carga, Jurimar, Coelho, Canobio, até algum momento te permite competir. Mas nesses momentos de jogo grande, esses momentos de adversário difícil, não sustenta. Não sustenta. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Não sustenta. Então acho que o Cuca tem que entender esse equilíbrio entre talento e competitividade, entre talento e disputa. Tem que entender pra ontem. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Amanhã, Atlético Internacional. Deixa o like, se inscreva no canal, vem pra cima. Que vai ser um jogo legal de acompanhar. Um jogo bem legal de acompanhar. Parque. 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 Obrigado.